Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós três... E aí galera? E aí pessoal? Estamos aqui um pouco mais arrumadinhos de costume, né Tiago? É, hoje nós não estamos com roupa de investigação, estamos mais arrumados um pouco. Por quê? Hoje a gente não está indo investigar, mas sim para uma festa. A gente está indo para Londrina, estamos aqui na nossa cidade ainda, vamos para Londrina. Não é nenhuma festa que vai acontecer lá, está de dia aqui ainda, mas provavelmente a gente vai chegar de noite lá, né Tiago? Sim, provavelmente porque... Bom, já está no finalzinho do dia, né? E é quase uma hora daqui lá, então a gente tem que passar no posto, abastecer ainda. Pessoal, antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa muito like. Se vocês quiserem que a gente grava mais nosso dia a dia, assim, mais espontâneo. Igual hoje a gente está indo para uma festa, vamos gravar isso daqui. Então se vocês quiserem, deixem aí no comentário, deixem muito, muito like. E bora para Londrina. Chegamos, Tiago? Chegamos, hein? Chegamos em Londrina, né? Londrina. Olha, pessoal, a gente falou que ia chegar e já ia estar de noite, agora é 6h49, olha. Quase 7h, hein? E olha o brilho que está escuro, né? Está escuro pra caramba, cara. É, daqui mais uns 5 minutinhos a gente chega no destino. Aham, chegamos. Não, é isso aí, galera. É Tiago, chega no local. O Edson dormiu? Não, tirou a sonequinha, hein? Bora para essa festa aí. E aí, galera, estamos aqui na casa do Elite. Está chegando uma galera grande aqui no local. Olha um tranqueiro aí também. Galera, para caramba aqui, pessoal. Daqui a pouco começa a festa. Pelo jeito, o bicho vai pegar aqui, olha. Tem carro com som ali. Qual vetor aqui, ô, Jô? Eu não vou falar nada. Galera, estamos aqui na festa aqui e o bavô vai ficar doido. Chegou uma braba ali agora. Galera, ele tem som, hein? Tem, hein? Carro da barba e o boto. O cara está na festa igual índio, descalço. Aí, galera, olha. Já foi para a piscina no frio. O cara é doido. Vai dar um pulão lá. Vai dar outro pulão lá. Vai, gordinho. Vai lá dar um pulão lá. Mortal. É, para o vídeo aqui. Vai lá. Eu duvido a dar um mortal. Vai lá. Duvido você dar um mortal. Ai, meu Deus do céu. Caraca, mano. Gordinho é doido, hein, ó. Mano, o gordinho é louco, já. Agora ele vai bater o queixo pra caralho. Ah, tá frio, bô? Cara, é doido, mano. E tá frio, galera? Tá gelado? Não, tá quentinho. Tá quentinho. Daqui a pouco tá tremendo as pernas aí. Um ano de... Um ano caçando lenda, vamo. Vamos. Cama. Vai se entender aqui. Acende, bú, senão você vai perder tudo. Nossa, Léo. Também me deram um esquerdo, mas você deram oito velas. Vai, vai, vai. Parabéns pra você. Nossa data querida. Muita felicidade. Muitos anos vem viva. Parabéns pra você. Nossa data querida. Muita felicidade. Muitos anos vem viva. Parabéns pra você. Vai lá, ô cabileiro. Fica louco? Eu gosto assim. Tá gelado? Dá as papões não. Tá bom, tá bom. Tá olhando pra você. Maroão. Boa, vim títico. Tá ligado? Poxa, vim. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Léo. Você. Eu gosto de tá com spray. Acabou. Vem cá, Geraldo. Vem cá, vem cá. Vem cá. Esse muro aqui inteiro é de vocês Vai, vai, vai Fiquem à vontade Fiquem à vontade Mano, ele filmou, vai ser É o coração, né? É o coração, é a comemoração, porra Vai ser no mercado aqui Chama, botinha Só fiz o coração ali, por enquanto Olha o Léo, e aí Léo? Léo fui eu que escrevi Léo, beleza Mano do céu Olha lá e botaram, você legal? Caralho, velho Ele morre, hein? Ixi, cara, chegou a polícia aí Corre, corre Chegou a polícia aí, cara Vai, 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 corre Corre Cara, chegou a polícia aí, velho Meu Deus, olha Cara, o que que tá acontecendo? Eu não sei, os caras estão armados ali Os caras estão armados aí, sai daí, sai daí Os caras estão armados ali, mano Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Vixe, cara Vai, todo mundo lá Vai lá, vem pra todo mundo Vixe, chegou o Renato aí, cara Vixe, chegou o Renato aí, cara Eu falei que os caras estão armados ali Eu falei que os caras estão armados ali Vixe, eu falei que os caras estão armados ali Vixe, eu falei que o Renato aí É, não me empurra não Eu não sei, está acabando com a festa Vixe, fica aí, empurra aí Ah Vixe, gole, hein Eu que eu ligo esse de quem está aqui Vixe, eu que eu ligo esse de quem está aqui Vixe, não vai ficar, vou passar o outro então Vixe, vamos lá Vixe, vamos lá Vixe, vamos lá Vixe, vamos lá Vixe, vá, vá Vixe, vá, vá Vixe, vá, vá Vixe, vá, vá, vá Vixe, vá, vá Vixe, vá, vá, vá Vixe, vá, 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 vá A CIDADE NO BRASIL